O estudo do Instituto de Energia e Meio Ambiente revela falhas no sistema de monitoramento da qualidade de ar no Brasil. Apenas oito estados fazem a medição e mesmo assim não usam os resultados de forma correta. A gente vai entender um pouquinho melhor essa história com a repórter Laís Duarte. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Nada menos que 15 estados brasileiros não têm nenhum dado e nenhum tipo de monitoramento público sobre a qualidade do ar. Entre eles estão Pernambuco e também o Ceará. Eu converso agora com o André Luiz Ferreira, que é diretor do Instituto de Energia e Meio Ambiente. Boa tarde. O que isso significa para as populações desses locais? Bom, significa que se você tem grandes aglomerações urbanas onde você não monitora a qualidade do ar, essa população você não tem condições de avaliar o risco que ela está submetida em termos de saúde pública. E uma segunda coisa é que você tem muita dificuldade, quando você não monitora a qualidade do ar, de formular políticas adequadas ou mesmo avaliar o resultado de políticas públicas. Onde a gente tem o monitoramento, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador, esses dados atendem aos padrões estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde? Não. Na maioria das grandes cidades brasileiras, o que tem sido medido, os poluentes que têm sido medidos no ar não atendem às recomendações da OMS. Não. E onde está a nossa maior fonte de poluição hoje? Na indústria? Ou já nos automóveis, circulando pelas ruas? Bom, isso depende da região. Tem regiões no país onde você tem monitoramento e que o principal problema são as fontes industriais. Em outros casos, são veículos em grandes centros urbanos. O município de São Paulo, por exemplo, o papel dos veículos é muito importante na poluição do ar. Ok, obrigada pela participação. Todos esses dados estão em levantamento e podem ser acessados pelo site www.institutodeenergiaemeioambiente.org.br. Aldo. Obrigado, Laís, pelas informações. Gabriela. Obrigado, Laís, pelas informações.